Oi gente, tudo bom? Desculpa o meu sumiço, eu tô morrendo de saudade de vocês, mas aconteceu tanta coisa, tanta coisa, e tipo agora também já são, esse sol que tá baixando é porque já são tipo 6 horas da tarde, mas já fiz mil coisas hoje, e eu resolvi começar a gravar pra vocês agora que finalmente eu dei uma respirada, que eu vou começar a meio que me arrumar, mas eu vou editar vídeo enquanto isso. E eu achei que seria justo conversar um pouquinho com vocês. Gente, sério, aconteceu tanta coisa nas últimas semanas que eu fiquei meio atordoada, assim. Vou passar essa argila pura detox iluminadora da L'Oreal, que faz tempo que eu não uso, e eu vou aproveitar porque normalmente o horário que... aliás, isso é muito confuso pra mim, que o horário que eu mais gosto de fazer máscara é tipo a noite, depois do banho, assim, por último. Sabe? Última coisa que eu quero fazer, que é pra relaxar e tal, ou antes de começar a maquiagem, se eu for sair e tudo mais. Mas algumas máscaras como essa, por exemplo, são muito chatas de tirar, então eu prefiro tirar no banho. Então quando eu vou usar esse tipo de máscara, eu gosto de passar antes do banho, e aí as mais gostosinhas, assim, relaxantes, ou aquelas que deixa a pele mara em seguida, eu gosto de passar depois do banho, tipo as mais hidratantes e tal. Eu amo máscara que deixa durante a noite, tô usando uma da Rica, que eu tô gostando bastante. Eu amo as da Vichy, que... A hidratação, aquela remineralizante, dá pra você deixar, eu deixo ela bastante. Costumo passar de dormir, dormir com ela. E... A rosinha também, que eu falei pra vocês, que foi uma das minhas preferidas. Essa daqui... Que não tá dando pra vocês verem. Ela é meio esfoliante, tal, mas ela é super fácil de tirar, tem vezes que eu nem enxago. Tipo, eu vou só... Fazendo uns movimentos, assim, faz tipo uma gomagem, sabe? E aí sai tudo. E fica com a pele de bebê. Eu preciso dar um jeito de passar aqui, que é onde eu tenho mais espinha. Só que é o pior lugar pra passar. Bom, tudo bem. Hoje à noite eu tenho a sessão do Iguatemi, lá de cinema. Daquele filme Oito Mulheres no Segredo. Então por isso que eu queria gravar, porque eu queria contar pra vocês sobre o filme e tudo mais. Meu irmão e meu pai tão fazendo fatiga lá fora. Eu e minha mãe já fizemos em casa, dentro. Tamo nessa vida. Uma vida. Agora eu vou terminar de editar meu último vlog pra subir pra vocês, que faz muito tempo que eu gravei. Vou esperar agir, depois eu vou tomar banho e começar a me arrumar. Tô indo pro cinema, mas eu queria mostrar meu look pra vocês primeiro. Tô com aquele tricôzinho de perla que eu amo, da Zara. Eu ainda não tinha usado ele esse ano. Eu acho que eu tinha esquecido, tanto que ele é fofo. Uma saia de lã cinza da Lely. E minha botinha nova. Desculpa a bagunça aqui, ignorem. Gente, olha o tanto que é linda essa bolsa. Tá apertada, mas assim... Vamos que vamos. Ai, o que a gente não faz, né? Pra ficar bonita. Acho que eu perdi meu cabelo. Bom dia, gente. Não liguei pra minha vermelhidão. É que eu tava correndo. Olha isso, eu fiquei com a marca do top. De tão só o que tava. Que está, né? No caso. Mas, como eu disse, vitamina D. E hoje, no final da tarde, eu tenho vento. Eu vou fazer meu cabelo agora, então... Eu queria correr cedo mesmo. Como eu saí tarde ontem do cinema, eu acabei nem contando pra vocês do filme. Então, vou fazer isso enquanto eu pinto meus cabelos. Na verdade, eu vou fazer um retoque de raiz. Vou mostrar pra vocês o que eu tô usando no momento. Vou passar um pouco de vaselina aqui na testa. Como eu tava no sol, eu passei ácido ontem. Fui com filtro 70, tá, gente? Caminhar. Mas, eu acho que a pele deve ter ficado um pouco sensível. Então, eu vou passar um pouco de vaselina. E também, porque essa coloração, às vezes, dá uma manchadinha na pele. E o jeito que eu tô fazendo agora, só pra atualizar vocês, que faz tempo que eu não gravo. Eu tô usando a Max Tom 743 na raiz, que tá da cor que eu gosto. Apesar do manchado, mas amanhã eu vou no salão, vamos ver o que que vira. E no comprimento, eu tô passando só essa máscara hidratante e tonalizante. E, gente, engraçado, porque várias pessoas falaram que não tinha gostado. A Claudinha Estoco fez vídeo falando que não gostou e eu amei. Tipo, tanto que eu nem tô usando coloração no resto do cabelo. Ela já dá a cor que eu gosto. Ó. Isso aqui já tá na época de fazer o retoque. Então, assim, eu já lavei mil vezes e ele ainda tá com a cor ótima. E hidrata bem mais e estraga bem menos do que fazer a coloração no comprimento, né? Então, enfim. Vou fazer minha misturinha aqui. E vou falar pra vocês sobre o filme. Por metade do tubinho. Então, eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês o filme que eu fui ver. Mas é aquele... Oito Mulheres e um Segredo. E eu não sabia. Quando eu fui ver, eu sabia que eu queria ver, porque o trailer parecia ser super legal. E as atrizes são ótimas. Mas ele é tipo um derivado mesmo do Onze Homens e um Segredo. É tipo a irmã de um dos personagens do outro filme. Que é a principal, digamos. E é muito legal. É muito legal. Então, assim, se a gente, se eu, tipo, que amo moda, essas coisas, já gostava de Onze Homens e um Segredo? Porque é muito legal. Esqueci de por amor. Imagina. Desde que é assim, a versão de Onze Homens e um Segredo, porém com coisas que eu amo. Tipo, o assalto que eles vão fazer, porque tem que ter um assalto. É uma joia que eles vão roubar. E no baile do Match. No Match Gala. Que é tipo, sonho, né? O baile mais famoso e mais moda do mundo, assim. Tipo, todo mundo da moda. Que é feito pela Vogue e tal. Então, assim, maravilhoso. Só gente linda, com roupa linda, com joia linda. E é legal o filme, tipo, tem ação. Tem partes engraçadas. Ah, eu amei. Até quero ver de novo. Bom, vou terminar aqui. Depois a gente conversa. Que lindo. Apenas não fechei a sandália. Porque eu vou dirigindo de chinelo, né? Mas queria mostrar o look pra vocês. Na câmera parece que, tipo, evidencia as coisas. Na vida real não tá marcando tanto, tá, gente? Nem a cor tá tão igual, assim. Ao vivo tá tudo mais neutro, sabe? Não tá dando essa diferença. Não sei. Enfim, achei fofo. Tudo beijinho, neutrinho. Agora que eu notei que eu ia falar que meu look é inteiro da Zara. Então é isso aí. Ai, não sei. Eu não gostei muito do jeito que eu fiz babyliss. Eu já achei que eu fiquei cabeçuda. Mas o cabelo ficou bonito. Ó, brilhante, macio. E homogêneo. Bom, vou pôr meu chinelinho. E vou indo lá antes que eu me atrase. Porque já tá na hora. E pra maquiagem... Ui! Eu fui bem básica. Só uma sombrinha marrom com um pouquinho de brilho. Um batom mais marronzado também. E é isso. Acho que eu... Não sei se eu comentei com vocês. Mas eu tô indo na inauguração de uma clínica de estética. E a gente vai testar uns procedimentos e tal. Então, assim, estou animada. Porque estou precisando. Faz muito tempo que eu não faço tratamento. E eu tô sentindo falta principalmente de drenagem. Eu tô muito inchada. Então, let's go. Gente, eu fiz esse tratamento aqui. Thermodetox. Fiquei 40 minutos aqui na manta. Saí suada. Já passei mágoa no corpo, mas eu ainda tô suadinha. Mas assim, desinchei. Olha o Romeu vida louca. Não tá dando pra ver. Mas a cama dele vai até aqui. Ele tá com a cabeça pra baixo. Tipo, pendurada. Você acha que tá certo dormir assim, meu amor? Você acha? É. A gente tem que virar um pouco de cabeça pra baixo. Pra voltar o sanguinho, né? Pra cabeça. Seu doidinho. A cama tá até aqui. É. A cabeça tá aqui no chão e o rabinho tá balançando, meu amor. Bom dia, gente. Já tô toda arrumadinha hoje. Que eu tenho um monte de reunião. Vai ser corrido. E eu tenho médico no meio. Vai ser uma coisa atrás da outra. Eu já tô pronta pra sair. Quero mostrar meu look pra vocês. E eu vou pôr, tipo, dois sapatos. Eu vou pôr esse pra ir nas reuniões. E a minha mulha pretinha pra andar e pra ir no médico, né? Que não há necessidade de ir com salto desse tamanho no médico. Deixa eu virar pra mostrar pra vocês. Com o mesmo blazer de ontem. Só troquei as partes de baixo. Por isso que eu amo, gente. Onça. Eu acho muito neutro. Tô com a camisetinha básica, preta, da Zara. A calça... Hoje também. Tô toda de Zara. Tô amando. Zara, me patrocínia, por favor. Aquela calça de chamois. E aí, olha aqui. Um pé com glamour. Chique. Outro pé no conforto. Na verdade, eu acho os dois bonitos, os dois glamour. Mas o salto valoriza, né? Então é isso. Agora eu vou com o baixinho mesmo. Chegando lá eu troco. Gente, o céu. Tô até cansada fisicamente. Pensem num dia que a coisa degringolou. Porque foi hoje, meu dia, foi isso. Cara, tudo que tinha pra acontecer, aconteceu, sabe? Juro, assim, tudo. Praticamente não tem exceção. Assim, uma coisa que não aconteceu. Olha, foi intenso. Tô mole até. Nossa, eu vou contar essa pra vocês. Porque essa, assim, foi a... Tipo, a engraçada. Assim, que você tem que rir pra não chorar, sabe? Eu tinha médico, né? Eu tinha uma reunião uma e meia. Médico às duas e meia. Uma outra reunião às quatro. Eu ia fazer uma seguidinha da outra. Aí, beleza. A sorte é que foi rápida. Quer dizer, sorte não. Porque no fim foi azar, mas tudo bem. Aí a reunião da uma e meia foi rápida. E quando eu tava indo, eu falei, gente, será que eu tô com a carteirinha do convênio? Aí eu procurei na minha carteira e não achei. Eu falei, bom, vou olhar com calma. Aí acabou mais cedo. Quer vir? Vem cá, meu amor. Olha quem tá aqui. Cadê? Não dá pra ver ele. Vem, Romeu. Sobe aqui. Vem. Vem. Aqui. Onde que eu estava? Aí a reunião foi rápida. Aí eu continuei procurando. Procurei, tipo, mil vezes na carteira. Não achei, não achei, não achei. Falei, bom, troquei porque eu usava a carteira grande, né? Eu troquei pelo porta-cartão. Eu falei, ah, troquei pelo porta-cartão. Deve estar na minha carteira em casa. E, tipo, eu moro meio longe da onde eu tava. Só que aí, como eu tive esse tempo, assim, a mais, eu fiquei pensando, minha mãe não vai querer trazer a carteirinha pra mim. Eu nem sabia onde eu tava pra falar pra ela pegar. Enfim, falei, vou aproveitar e voltar pra casa pra pegar a carteirinha. Aí eu vim pra casa. Meu quarto, vocês não têm noção da zona que tá. Tipo assim, eu desci meu quarto abaixo procurando essa carteirinha. Procurei em todas as bolsas. Assim, sério. E agora tá tudo jogado, todas as papeladas, bolsa. Aí puxa a bolsa, caiu calça, caiu tudo. Assim, meu closet tá um calço. Enfim, desci a casa abaixo e não achei a carteirinha. Falei, bom, só pode estar no carro. Procurei no carro. Fiquei meia hora procurando essa bolsa, carteirinha, não achei. Aí eu falei, bom, minha última esperança é que eu tenha esquecido no médico. Porque foi a última vez que eu usei a carteirinha. Falei, bom, vou chegar lá. Eu vou perguntar pra excepcionista. Se tiver lá boa, senão... Não sei o que eu faço. Enfim, cheguei lá. Perguntei pra ela a primeira coisa. Eu falei, ah, esqueci minha carteirinha aqui. Ela, não. Se eu tivesse esquecido, eu teria já te ligado e tal. Óbvio, né? É de se esperar mesmo. Aí eu falei, nossa, eu já olhei mil vezes na minha carteira. Nisso eu peguei a carteira. E achei a carteirinha. Na hora que eu peguei, assim, tipo, eu falei... Só não olhei direito no bolso de trás. Que é onde fica só minha carteira de motorista. Até onde eu achava que tava só minha carteira de motorista. Os cartões ficam na parte da frente. Na hora que eu puxei, assim, a carteira de motorista, a carteirinha do convênio tava junto. Não, eu queria, assim, me enforcar num pé de alface. Que eu perdi, tipo, umas duas horas da minha vida fazendo isso. E naquele estresse, naquele nervoso. E, tipo, ai, meu Deus, vou perder a consulta, não sei o quê. Aí fiz tudo isso. Eu rolo da carteirinha. Passei a carteirinha. O que aconteceu? O médico tava atrasado. E eu tinha um compromisso às quatro. Aí o médico perguntou se eu não podia voltar segunda-feira. Porque hoje, tipo, ele ia atrasar mais do que o suficiente pra eu sair às quatro pro meu outro compromisso. Então, assim, eu gastei gasolina à toa. Perdi um tempo. Fiquei estressada. E, assim, sério, minha casa é longe de onde eu tava, tá, assim. Fiquei andando igual uma retardada na cidade. Pra nada. Porque aí, no fim, eu passei a carteirinha e não fui no médico. Sem palavras. Vou ter que voltar lá segunda ainda por cima. E agora eu tô mole, 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 mole. Acho que eu preciso tirar um cochilo. Vou tirar minha maquiagem e vou dar uma descansada. Porque a noite o pessoal tá querendo sair. E eu só quero dormir. Nossa, gente, dei uma descansada. Tirei minha maquiagem, tomei outro banho. Fiz máscara. Usei essa máscara aqui, eu tô adorando ela. É muito gostosa. Se eu for passar hoje antes de dormir, eu mostro pra vocês. A textura, a cor e tal, o que fica. E eu coloquei praticamente a mesma roupa, só que não é a mesma roupa. Coloquei outra blusinha preta, sainha preta. Vou colocar meu blazer de onça e o Scarpa que eu tava. E nós vamos sair pra jantar. Fiz a maquiagem mais rápida da vida. Tipo, olha, eu não passei nada. Passei um BB Cream Blush de rímel. Vou passar um batom, pelo menos, né? Qual batom? Esse daqui da Lancome é o mais fácil da vida, porque ele já tem um brilhinho. E uma corzinha. Pronto. Agora, sapato e blazer. Acho que eu vou sem brinco. É que ela tá com preguiça de pôr brinco. Vou mostrar meu look de novo, só pra falar pra vocês como usar a mesma peça três dias seguidos. Três dias não, dois dias seguidos. De mil maneiras diferentes, porque assim... Eu usei o blazer ontem de um jeito com um look. Hoje é a tarde de outro e agora de outro. E amo com todos. Sério, eu tô quase voltando lá pra comprar de outras cores. A melhor de que esse era o mais legal, na minha opinião. Mas acho que é um pretinho. E é bem também. E o rosê que eu amei. E esse sapato maravilhoso. Tô muito feliz. Tipo, look é rápido, fácil. Boa noite, gente. Acabei de chegar em casa. É assim. Como eu falei sobre o meu dia inteiro. A noite não poderia ser diferente, né? Minha noite também. Foi igual o dia. É... Vou limpar meu rosto com água misturar da cinta. E... Gente, sério. A gente foi num restaurante que era novo. É uma margaria nova aqui no preto. Nossa. Que arrependimento. O lugar era super legal, bonitinho e tal. Mas assim, chegamos, já colocaram. A gente tava em quatro. Numa mesa apertada. Aliás, eu não sei onde que eles tiraram aquilo. A mesa é de sofazinho. E é tão pequena. Porque assim, tipo, a gente não é, tipo, as pessoas mais magras do mundo. Não somos as pessoas mais magras. Mas a gente também não é gordo. E assim, a gente não conseguia se mexer. Porque imagina se for uma pessoa, tipo, maior. Não vai conseguir sentar lá, né? É bom. Enfim. Já tinha um absurdo. A mesa era super pequena. Aí o ar tava em cima de nós, desligado. E tava calor. Lotado, lotado. Ficamos na espera pra ser atendidos. Depois, na espera pra sentar, quer dizer, uns 20 minutos. Depois, a gente pediu o lanche. Demorou mais de uma hora pra vir. A hora que chegou, tipo, não era nada demais. A batata muito sem gracinha. Enfim. Foi aquele dia, assim, do arrependimento. Deveria ter ficado em casa dormindo, sabe? Mas tudo bem. Da esperte. Eu aceito. Tipo, também eles são novos e tal. Abriu agora. Então, entendo que eles estejam em processo de descobertas. Mas assim, foi uma decepção. Porque assim, você vê no Instagram. Só maravilhas. Assim, nas coisas de divulgação. Tipo, nossa, parece que é maravilhosa a comida. Uma sobremesa, assim, com a cara tão boa. No fim, eu nem pedi sobremesa. Porque eu fiquei traitada com a demora. E tipo, eu tava bem mais ou menos, sabe? Tanto que a minha amiga e o marido dela nem terminaram de comer o lanche deles. Ou seja, não devia estar dos melhores que se tivesse teriam comido. E o Lucas falou que o dele tava muito salgado. Tanto que ele não parava de tomar coisa. Ele falou que se ele não tivesse deixado a bebida, ele não ia aguentar. De todo salgado que tava. O meu tava gostoso, eu não posso reclamar. Mas a batata tava bem, mais ou menos. Enfim, faz parte, né? Agora tá cedo ainda, tipo... Cedo não, né? São umas 11 horas, mas... Eu ainda tô no pique. Mentira, eu tô... Tô morrendo de sono, desde cedo. Mas... Tipo assim, suficiente pra fazer um ritual, assim, da noite. Porque normalmente... Minha vontade é... Ficar maquiada. Mentira. Eu sempre tiro a maquiagem, mas normalmente eu tiro só com aquele lencinho da metrodina e durmo, sabe? Hoje eu vou fazer uma coisa mais incrementada. Eu vou lavar meu rosto e depois eu vou passar essa máscara pra mostrar pra vocês. Hoje eu ia passar o ácido, mas eu queria muito mostrar pra vocês a máscara nesse vlog. Eu acho que eu vou finalizar esse vlog aqui. Acabei de lavar o rosto com esse daqui. Normalmente na pia eu uso esse, que é o Dermotivin Salix. E no banho, quando eu lavo, eu uso o Dermotivin Soft. Que é pra pele sensível. Aí me falaram que tem que secar assim. Só que aí borro o olho. Não consigo. Quero dar uma esfregada. Acho que eu vou passar de novo. Um pouquinho d'água no celular pra confirmar se tá tudo limpinho. Eu não devo estar com muita coisa, porque eu só passei BB Cream and Blush, né? Mas, né? Só pra garantir. E eu vou passar a máscara mesmo que eu quero mostrar pra vocês. Essa daqui, da Rica, chama Bom Dia Diva. Máscara facial nutritiva noturna. Ela é de ginkgo biloba e mel. E, gente, é muito cheiroso. Eu amo cheiro de mel, né? Quem me acompanha faz tempo sabe. Tipo assim, cheiro de coco, mel, baunilha. São os meus cheiros preferidos. E esse não deixa a desejar. É bem gostosinho. E ela fala que deixa a pele nutrida e revitalizada e tem efeito iluminador. E, gente, sério, é muito boa. Principalmente, eu acho agora pro inverno. Porque, sério, a pele é a cor de muito boa. Parece que ela hidrata demais, sabe? A hora que você passa, ela fica bem grossinha, sabe? Mas ela seca totalmente no dia seguinte. Aqui até fala, tipo, qualquer coisa você lava no dia seguinte. Mas, tipo, óbvio, você vai acordar e vai lavar o rosto, provavelmente. Mas, se você não quiser, ela fica totalmente absorvida, sabe? Você não fica melecada. Ó. Vou mostrar aqui. Tá vendo? Ela é uma textura de geleia, que eu amei. Porque eu amo geleia. Só que ela é bem clarinha. Aqui na foto parece que ela fica dourada. Mas não fica não. Ela fica bem transparente. Nossa, é muito gostoso esse cheiro. Acho que eu vou passar até um pouquinho mais. Porque eu passei a tarde muito ralinho. É. Ó, tá vendo? Fica totalmente transparente. Só fica meio brilhantinha. Já já viram. A câmera pro lado de lá, que tá a luz, que é melhor pra vocês verem. E esse pacotinho custa R$13,70. Eu achei muito bom por isso. Porque ela rende bastante. Eu já usei três vezes. Três ou quatro vezes. E aqui fala, rende de três a quatro vezes. Mas assim, ainda tá cheia. Vou contar quantas que eu vou usar. Mas com certeza vai ser bem mais que três a quatro. Porque isso eu acho que já é o suficiente. Ó, tá vendo? Já tá super brilhante. Tá vendo? Aí eu vou deitar assim. Na verdade, depois que começa a secar um pouco, eu gosto de massagear um pouco. Vou até passar um pouco aqui perto da região do olho. Depois eu vou massageando um pouco, sabe? Mas mesmo se você não fizer nada, ela seca. E bom, vou deitar. Dar uma relaxada. Amanhã eu vou ver se eu gravo. Eu espero que vocês estejam gostando. Se estão com saudade dos vlogs, eu também estou. Então, beijos e até mais. Boa noite. Boa noite.